2-2-1 é o Elton, 2-2-1 Trabalhador 2-2-2 é o Elton, 2-2-1 Trabalhador ργADO 1-1, capamado, trabalhator 2-2-2 é o Elton, 2-2-1, trabalhator ργADO 1-2-1 é o Elton, capamado, trabalhator O Elton é nosso, ninguém quer ele aqui no Mato Grosso É meu amigo e amiz do povo, do povo do Mato Grosso Senador da época, dia, noite, outubro, não esquece do voto dele Oi, meus parentes, sobrinho, não esquece do voto do Elton Dois, 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 é o Elton, dois, 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 trabalhador Dois, 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 é o Elton, dois, 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 trabalhador Dois, 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 Tchau.